Fala galera do backstage! Direita aqui? Esquerda dá, esquerda ainda dá pra virar, ótimo! Bom galera, o negócio é o seguinte, agora nós vamos lá buscar moto por definitivo, né? Já comprou até capacete, ó, mostra aí o capacete que a gente comprou. Zero quilômetro, galera, compramos um capacete aí. Zero. É, você assinou o negócio do recibo lá, deu tudo certo, né? É. A gente resolveu o negócio do recibo, que teve um cartório, aí fomos lá, resolvemos o negócio do recibo, compramos o capacete. Agora é a hora de ir lá pegar a moto, né? Ó, ó! Agora, eu tava com o pé no fundo do tempo, agora demorou uns 5 segundos pra trocar. Um dia pra trocar, ficou cortando! Rapaz, não tem mais carro zero saindo com um câmbio bom? Eu falei pra você, você não acredita? Só o pulso. Mano, o Tigo troca melhor de marcha que qualquer um desses carros aí, aquele câmbio do viagem, né? Tigo 8, ainda mais que todos. Não, Tigo 8, tem um pau dessa turma aqui. Na hora, agora já. Na hora, agora já. Não acredito. Não duvido, não. Negócio ficou cortando, né? Ó a terceira, como vem. Para, vocês estão viajando na Maionesc. Eu aposto no antigo mesmo, assim. Aparece, eles estão variando. Aquela hora, a traga andou do lado do pulso. Eu tô falando que foi peso, velho. O belga dentro do pulso. Você pega o belga e colocasse dentro da traca, pra você ver a graça que ia dar. E você viu o belga dentro do pulso e dentro da touro, a diferença também. Mas o pulso ainda mais, independente. Com o belga dentro, sem dentro, o pulso ainda mais. O pulso ainda mais. Não, sem o belga dentro do pulso, o pulso vomita na touro. O belga entra dentro do pulso e já caga sangue, já. Já começa a briga de foice, já. Vocês não estão por fora de quanto que peso influencia no desempenho de um carro. Ué, só você ver o pulso é o quê? É um carro de 1.200 quilos, você põe o belga e ele vira um carro de 1.330. É outro carro já. É outro automóvel. Ah, nesses 1.0, 1.3. 1.330 é um Golf 1.4 já, um Golf... Isso é uma âncora mesmo. Tá nesses carros. Não, nesses carros que tem menos potência, vixe. Por exemplo, você pôr o belga dentro da C, não vai dar diferença, entendeu? Agora, você põe dentro de um pulso, dentro de um carro 1.0, 1.4, e aí sente mesmo. Se na Tracker, eu e o belga no pulso, se tira ele... Pôr o belga dentro do pulso é a mesma coisa que desligar o chip quase. Então, não adianta levar em consideração isso aí, tem que comparar justo mesmo. Pra mim, isso aqui é o que mais anda. Esse aqui já... É mesmo, né? Que vai largar lá no olho do furacão, né? Não, mas esse câmbio aqui é meio banalado, você concorda? O CVT é melhor. Vixe! Prefiro o CVT 10 anos, 6 também, né? Não é só eu, né? E a hora que eu não gostava do CVT, hein? É, tem que ser esse CVT novo aí. Mano, o CVT do pulso lá, você ejeta pra frente na troca de marcha? Isso aqui você ejeta pra trás. Esse aqui... Mano, o pior foi ele cortando o giro ali. Duas horas ali. E o meu pé no assoalho. O carro quase me parou ali. Eu falei pra você. Quase que eu liguei o alerta ali. Não, se fosse do lado do pulso, o pulso ia estar 15km na frente. Quase que eu liguei o alerta ali pro povo que tava atrás. Mano, se tivesse esse 1.3 com câmbio CVT, você ia ver o trem arrepiar de andar. É. Ia andar pra caralho, velho. Aí sim. A Fiat vai preferir pôr esse câmbio lixo de 6. Ah, dá dó, né? Você pega um puta carro, 1.3, o pulso e lá e... O motor é bom, velho. O problema é o câmbio. Mas o cara colocar o câmbio lixo. Vamos, HR-V. Lá na Radeão Motos. Vamos lá, voltar na Radeão Motos. Nossa, tem uma puta motona atrás de mim. Quer vir na Ciclo Ribeiro? Multilatas. Rodão. Autoescola Rodão? É. Essa daí é antiga na cidade. A equipe levantou cedo hoje, então? Sim. Então agora é a hora de pegar a moto e levar embora pra casa, ô André? Sim. Agora já. Vê se vai pôr o GoPro no capacete aí. Como que vai pôr o GoPro no capacete? Tem que colar o suportzinho no capacete. Fazer Motorlog. 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 Começar a entregar iFood agora. Ajudar nos custos. É porque as vagas, as magras, qualquer coisa serve, né? Vou comprar um suportzinho de iFood e já é. E aí, nós vamos descer lá, então? Ah, aqui é na frente da loja do cara. Vai se der uma RL na casa ali, não dá, não? É garagem, cara. Porra, na hora que a gente vem aqui não tem vaca pra parar. Quando a gente vai embora, tá tudo vazio, nosso carro estacionado. Da puta que pariu. Põe no lugar, põe no mesmo lugar. É, né? Mesmo lugar, pronto. Vamos lá? E o capacete pra você sair andando? Tá aí? Quero ver se eles saíram... Você sabe andar de moto, não tá? Hã? Eu não. Tem que pôr rodinha. Tem que pôr rodinha. Esse cara verde. Aí, ó. Vai lá. Vai lá. Aqui é o porte pra você levar. Claro que fica pronto aí se eu te aviso. O telefone tá certo ou não? O telefone é o 915537444, né? Aí você manda um ato. Qual foi o telefone? Eu vou combinar pra pegar a chave da moto. Tem chave reserva essas bota ou não? Rapaz, ela deve ter. Eu tinha comprado um chave lá. Ele vai achar só do painel que tem a outra da... Tem combustível ou não? Deve ter, né? Você trouxe o capacete? Um. Não sei. Eu aviso interior de caramelo. Tem que ter um titão. Você aviso interior de caramelo. Tem que levar um XJ. Tem que levar um XJ. Um XJ. Um belga? A próxima moto que eu compraria seria uma GS310. Hã? Chega de moto. A moto é... A roda dela parece da M8 pra mim. A roda parece da M8, olha lá. A roda dela pra mim é igual da M8. Que raiada. Eu esqueci. Não deu tempo agora. Você quer pegar junto com o... Você leva depois? Pode ser. Vocês vão mexer mesmo? Eu te dou uma bateria e você pede pra alguém colocar na outra. Pode ser. Eu vou pedir pro menino comprar e eu vou deixar com ela. Eu nem sei se você vai levar nas quedas. Eu nem sei se a coisa que faça não precisa, a gente vai se dar. Deixa eu ver o cara. Quem que vai montar nela? Para de gravar. Tá. Meu Deus do céu. Enfim, galera. Vamos no Telestransportar lá pra garagem de casa agora. É isso aí, galera. O belga tá manobrando a moto aqui na garagem. Olha aí ela, galera. Já deve ter caído no chão até, né? Só de você ver a manopla dela ralada. É. Colar aqui torto. É. Bom, pelo menos os pneus tá bom com esse. Tá cheirando coisa queimada, né? Eu acho que é dessa... Os caras pintou o escapamento, ó. É, né? É uma Fan CG 125KS. É, é de entrada. É de entrada? É, não tem partida, não tem freio a disco, não tem nada. Só um outro. É só... E nós vamos fazer as coisas nela, né? É, vamos botar todas as coisas aí, né? É, galera. Vocês estão vendo o jeito que ela tá. Ainda hoje nós já vamos largar ela pra fazer as coisas ou não? Ah, hoje é sexta-feira. Não sei o que você vai ver. Tem gasolina dentro dela ou não? Não sei. Ela é álcool, gasolina? Como que é? É gasolina. Não sei se é essa chave aqui. É, aqui é alguma de cima aqui, ó. Pra mim tá só no cheiro, hein? Não, tem, ó. Ó o barulho. É, tem alguma coisa aí dentro. Bom, galera, vocês vão ver o que nós vamos aprontar com essa motoneta aqui. Fechou? É isso aí. Aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Falou, galera. E aí Obrigado.